E aí, Yomina-san, pessoal, como vocês estão gostando dos covers do Huawei, apesar que ultimamente tá, decaiu bastante, eu espero que vocês me ajudem mais, eu preciso que vocês curtam, compartilhem, se inscreve no canal também pra ajudar a gente, ative o link de notificações, comenta aí o que vocês estão achando, o que vocês querem, eu preciso saber pra mim fazer vídeos pra vocês, tá? Ainda tem um livro meu, quem quiser, é 20 reais mais frete, o livro é esse aqui, e quem pedir, quem quiser o livro, ainda ganha um marcador de página, e um autógrafo, então, é só deixar o e-mail aí nos comentários, é 20 reais mais frete, quem quiser, tá? Bom, é isso, por enquanto eu tô aqui ainda, eu vou mudar acho que só pro final do mês, então, eu vou continuar fazendo os covers pra vocês, e é isso aí, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, e é isso aí. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL